Olá, eu sou o Carlos Schaeffer e esse é o canal Corre Professor. Hoje é sábado, 13 de novembro de 2018. Mais um treino da planilha preparatória para a maratona de Florianópolis de 2019. Hoje, voltando aos treinamentos, depois de uma semana cheia de atividades e não consegui fazer os treinos da minha planilha. Mas, agora, hora de recuperar. Não vou atropelar para a família, o que passou, passou. Mas hoje tem um treino longo, resolvi fazer aqui pela BR-285, uma estrada federal que corta a cidade de Passo Púlio. Aqui, apesar do trânsito bastante intenso, como vocês estão reparando, é uma forma bastante interessante de correr. Eu corro aqui pelo acostamento. Eu acho que fica mais tranquilo. E a grande vantagem é que nós temos aqui uma reta bastante longa, que dá para a gente fazer um treino bastante interessante em subida. Uma subida leve, mas uma subida bacana de treinar. E daqui, saindo do trevo, onde em Passo Fundo é conhecido como trevo da ABB, da AABB, e vou até a Universidade de Passo Fundo e depois volto até o centro da cidade. E aqui, saindo do treino bastante legal. Como vocês podem perceber, hoje estou suado, porque estou no meio de um treino longo de 21 quilômetros e estou percorrendo a BR-285. Meio de um feriado, ontem, dia 2, foi feriado. Antes de ontem, dia 1, minha esposa estava de aniversário, então quero deixar aqui para ela, mais uma vez, meus parabéns. Um feliz aniversário e um excelente ano de vida. Parabéns, Ana Paula. Eu te amo.